Boa noite galera, vamos fazer mais um vídeo aqui. O pessoal lá que estava desenvolvendo aqueles jogos de Atomiswave para funcionar na Naomi, infelizmente o projeto deu uma parada por parte do maior grupo lá que estava desenvolvendo e ficou praticamente aí na mão do Darksoft. E ele lançou, nesse final de semana, mais um jogo de Atomiswave para a Naomi, tá? Está o mesmo cartão que eu tinha gravado aquele dia lá, que eu tinha mostrado no outro vídeo com o Demonaise Fist. O que ele liberou lá no site foi o Knights of Valor. Só que ele tem um detalhe, ele só funciona na Naomi 1 por enquanto. Eu até tive que mudar aqui a Naomi, porque na Naomi 2 não funciona. Então é no mesmo esquema, é um cartão, você grava com o jogo, né? E ele vai rodar no hardware da Naomi, tá? Só esse detalhe, por enquanto, esse jogo só roda na Naomi 1. Então vamos testar ele aqui, tá? Eu já joguei, fui até o fim e sem problema nenhum de som, de imagem, de controles, tudo perfeito. Então vamos lá, vamos testar ele aqui. Então tá lá, é a Naomi 1. E tal Power Stone aí, mas na verdade não é, é o outro jogo de Atomiswave, funcionando na Naomi. Só esperar ele, ele carrega. Checar, checar e dar o boot novamente. O Darksoft diz que vai liberando os jogos aos poucos aí, conforme ele for ter o tempo de mexer nos jogos. Eu acredito que esse saiu rápido, porque o outro pessoal que estava trabalhando já tinha ele pronto, assim como o Dolphin Blue. Eu vou contando ok. Então acho que alguns outros jogos aí devem demorar um pouco de tempo, um pouco mais de tempo, né? O pessoal que estava produzindo disse que cancelou o projeto, porque não teve doações suficientes. Olha lá, tem o boot já. Eu vou ver se eu entro na opções aí da placa, para ver a configuração. Então tá lá, ó, a King Knights of Valor. Tá lá. Vou entrar aqui no settings, vamos ver o que dá para mexer. GameTest Mode. Não é, não entrou no teste não, no menu. Um bug que não sei se alguém reportou para ele, eu vou reportar. Mas, vocês viram que a hora que eu tentei entrar no teste, ele foi direto para o jogo. No Demolish Fist isso não acontece. Mas, quando você entra no menu, ele realmente entrou no menu. Bom, vamos jogar um pouquinho aqui. Então, é um bug que acabamos de descobrir, quando você entra no menu. Ele, na verdade, vai para o jogo direto. Tá lá, coloquei um crédito. Um, vamos jogar um pouco, né? 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 Mas eu não sei se na placa original também isso acontece, porque nesse dia um dia ainda não tem. Mas eu não sei se na placa original também isso acontece, a câmera vai até os 10, então a gente está gravando aí. Então é isso, é mais um jogo aí que já roda aí no hardware da maior. Eu vi isso no começo, só roda na maior 1, na maior 2, outras pessoas que precisaram também reportaram o mesmo problema. Então se você tem uma maior 2, esse cara aqui por enquanto não roda. Bom galera, é isso aí. Então, gente bem feliz, também já vou estar disponibilizando lá para quem tem o cartão, o sistema de cartão. É só entrar em contato lá através do site, com um e-mail para mim. É isso aí. Agora vamos torcer para que outros jogos de Atomos Wave venham para Naomi. É isso aí, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, marque, tchau, tchau. E aí